Se você quer putaria, a hora é essa Pro DJ aqui do baile vou tocar minha perereca Novinha, só peca Tu provocou o meu peru, agora é guerra Vem ca perereca, vem ca perereca Vem ca perereca, vreca perereca O que tá na xoxota? Pana pererec Pana pererec Vem cá pererec Vem cá pererec Vem cá pererec Pana pererec Se você quer putaria, a hora é essa Pro DJ aqui do baile, vou tacar minha perereca Novinha, essa pega Tu provocou o meu peru, agora é guerra NÓS Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota nota 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 na xoxota Papa na perereca Papa na perereca Vem cá perereca Vem cá pica perereca Vem cá perereca Vem cá pica perereca Papa na perereca Papa na perereca A CIDADE NO BRASIL